Como que a gente vai planejar as atividades? Então, presta atenção aqui agora, que é um ponto importante, tá? É um refinamento do que a gente vinha fazendo até aqui, que é o seguinte. Para você planejar as atividades, vão ser quatro passos. O quarto passo eu vou explicar melhor nos próximos slides. Então, presta atenção aqui agora, porque é importante. Como que você vai planejar as atividades? A primeira coisa que você vai fazer é inserir os tempos de deslocamentos para as atividades externas. Então, se você tem qualquer tipo de compromisso externo na semana que vem, você vai planejar agora, se você vai de Uber, se você vai a pé, se você vai de carro, se você vai de transporte público, quanto tempo leva e por aí vai. Você pode ver no Google Maps, você pode mandar mensagem para alguém se você depende de carona, mas você já vai inserir ali o tempo do deslocamento antes e depois do compromisso. Esse tempo é um tempo que você vai estar ocupado. Então, você tem que colocar isso na sua agenda para você ter uma noção de que horas que você tem que sair de casa, de que você vai estar na rua e até para você planejar atividades para fazer enquanto você estiver nesse meio tempo. De repente, ouvir um podcast no Uber ou então aproveitar para passar em algum lugar para comprar um presente de aniversário ou almoçar perto de alguém, chamar para almoçar. Então, inserir esse tempo de deslocamento é importante. Depois, na sequência, você vai listar providências que você precisa tomar para tornar os seus compromissos mais fáceis. E aí você vai organizar essas providências. De que maneira? Ou você organiza em uma lista da semana ou em blocos de tempo. Eu vou explicar nos próximos dois slides. Aguenta firme aí. Uma vez que você tem organizado essas providências, você pode, então, planejar mais atividades para a sua semana, colocando em uma lista ou criando blocos de tempo. Então, a gente tem duas ideias aqui. Pode ser útil você ter uma lista com todas as coisas que você precisa fazer na semana que você está planejando, mas que não necessariamente precisa de um bloco de tempo na agenda. Então, você pode começar criando essa lista para depois avaliar se algo precisa de bloco de tempo ou não. Então, é importante que você tenha uma lista da semana, né? Você pode chamar de lista da semana, foco da semana, semana 15, como você preferir, tá? E aí, onde você vai organizar também depende de onde você organiza suas listas. Se você organiza suas listas no Todoist, você cria lá uma lista chamada semana 15, lista da semana, coisa do tipo. Se você faz um bullet journal, você vai criar uma página nova com ali a lista da semana e por aí vai, né, gente? Deu para entender como é que é o esquema. Depende da ferramenta que você usa. O importante é que você tenha essa lista, né? E nessa lista você vai colocar, então, por exemplo, quais são as ações da semana relacionadas aos projetos. Você pode listar providências diversas com relação aos compromissos da semana, pendências, tarefas, coisas simples, tá bom? Tudo isso você vai listar nessa lista. Depois que você fez essa lista, você pode pensar em blocos de tempo. O que seriam blocos de tempo? Os blocos de tempo são compromissos que você cria na sua agenda, tipo das 9h às 9h30, das 9h às 10h30, enfim. Você coloca num horário para trabalhar naquilo que demanda mais tempo ou concentração. Porque existem atividades que você coloca na sua agenda. Eu vou dar um exemplo da minha lista aqui, por exemplo. Vai. Na semana que vem eu tenho que fazer algumas coisas, por exemplo. Eu tenho que preencher um documento da pós-graduação para a gente fazer a divulgação no site da faculdade. Isso é uma coisa que demanda tempo, não é? Que demanda concentração. Então é uma coisa que eu simplesmente encaixo na minha rotina. Desse modo, pode estar na minha lista de coisas a fazer para a semana, mas eu posso querer dedicar um tempo para isso. E aí eu posso querer criar um bloco de tempo para preencher esse documento. Outro exemplo aqui. Ah, eu preciso dedicar um tempo na semana que vem para cuidar de várias coisas de passagem, de ticket, de reserva para a minha próxima viagem no final do mês. Então, olha, eu posso criar um bloco de tempo para agrupar tarefas semelhantes. Que seja, ah, eu vou pegar um pedaço ali, sei lá, no meu domingo, e vou, então, cancelar os tickets, reservar tickets, comprar tickets, fazer reserva, não sei o que lá. De tudo que eu já posso fazer para essa viagem. Porque é o melhor dia que eu considero que eu posso fazer isso. Ou então eu vejo que eu tenho um monte de atividades de coisas que eu tenho que, pequenos reparos que eu tenho que fazer na minha casa. Aí eu falo, nossa, eu vou dedicar um tempo no sábado para isso. Aí eu crio lá. Então você pode agrupar tarefas semelhantes. Eu deixei aqui do lado no slide alguns exemplos de atividades que você pode querer criar blocos de tempo. Então, ações de projetos, como esse exemplo que eu falei do documento da pós-graduação. Estudos. Então, se você quer, ah, eu quero dedicar um tempo para estudar para as provas da faculdade. Ou para ler um livro. Você pode criar blocos de tempo para isso. Rotinas da casa. Então, muitas pessoas me perguntam, ah, Thais, como que você planeja as rotinas da casa? Você pode, uma vez por semana, planejar quando que você vai fazer as coisas. Que seja um tempo para preparar refeições, para fazer atividade de faxina, e por aí vai. Atividade física, autocuidado, tempo com a família. Se você quiser, você pode criar um bloco de tempo para, de repente, revisar a lição de casa dos seus filhos, sabe? Espiritualidade, lazer, enfim. Daí o céu é o limite, né? Aí depende muito das suas atividades. Então, é como se você criasse um bloco de contexto no seu dia. Identifique as atividades que demandam esse tempo e insira os blocos na agenda. Por isso que ter feito a revisão dos projetos antes pode ser legal. Porque aí você chega aqui, você pode olhar e falar, ah, isso aqui demanda um bloco de tempo. Inclusive, se você tiver com a sua listinha da semana, né, que você montou, você vai colocando, tipo, uma estrelinha naquilo que demanda um bloco de tempo. E aí, na sequência, você só planeja na sua agenda. Fica bem mais tranquilo de fazer. Fica bem mais tranquilo.